Para entregar as armas, a Secretaria de Estado da Justiça promoveu uma solenidade na Casa de Custódia de Teresina. Nesse primeiro momento, foram 20 novas espingardas calibre 12, destinadas a 13 presídios do Piauí. E até dezembro desse ano, mais 20 serão adquiridas. Hoje estamos tendo essa satisfação, numa parceria e numa ação conjunta do Governo do Estado e das secretarias, também da Polícia Militar, é entregar uma quantidade de armamentos importante hoje aqui para as unidades penais e a partir disso também planejar novas ações. Existe uma parceria e a diretriz do Governador é que caminhemos juntos, a Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança e também o Comando da Polícia Militar. A partir dessa ação também outras ações virão. O modelo da arma é ultramoderno, diferente do que é usado atualmente. Ela traz uma grande vantagem quanto aos tipos de munição. Um armamento que pode ser utilizado tanto dentro do sistema, no confinamento dos presos, como na escolta armada. Por quê? Porque utiliza dois tipos de munições, não letal e letal, que é as munições de borracha, para motins, rebeliões. Então, o grande avalia é esse aqui, é uma munição, é um armamento de grosso calibre e com isso a gente vai ganhar muito, porque era um sonho da categoria vir esse armamento para as unidades. Com a entrega dessas armas, a Secretaria Estadual de Justiça veio atender a uma reivindicação antiga dos agentes e dos policiais que fazem a guarda nos presídios do Piauí. Isso faz parte do processo da nova reestruturação do sistema prisional do Estado. Desde 2012, o sindicato da categoria vem solicitando essa modernização no estilo de armamento, capaz de auxiliar com mais dinamismo em rebeliões, motins ou divergências entre os detentos. Se você for ligar dentro de uma tentativa de homicídio ou até mesmo de uma rebelião, para que as forças de segurança cheguem ao local, demanda um certo tempo. E a utilização desse armamento vai ser para diminuir e até mesmo salvar a vida de pessoas que estão dentro da unidade dos próprios servidores, como também dos detentos aqui da unidade prisional, onde vão ser entregues essas unidades de armamento dos presídios correspondentes. Legenda por Sônia Ruberti